A irmã tinha um forno na sua cozinha quebrado e já estava quebrado há quanto tempo? Há alguns anos já Há alguns anos quebrado e ela nunca comprou um novo nunca comprou um novo porque não havia tempo para cozinhar ela não tinha tempo então por que comprar um novo? É assim que eles vivem? Amém! É assim que eles vivem? Geralmente quando essas tempestades vêm antes de eles evacuarem todas as pessoas e depois da tempestade passar então vem a polícia, a bombeiros todos os caras se encarregar que está tudo em segurança então depois da tempestade as pessoas podem voltar para seus raios demorou algumas semanas até que o irmão Glendale pudesse voltar para sua casa depois ele veio à sua casa bem lá diante dos seus olhos você podia ver uma destruição antes havia três grandes carvalhos plantados bem na frente da casa e agora aquelas três grandes árvores tinham caído em cima da sua casa tinha tudo uma grande destruição diante dos seus olhos se você enfrentássemos essa situação possivelmente nós iríamos dizer por que eu senhor? por que eu tive que passar por isto? eu possivelmente teria dito isto por que eu tive que passar por isto? mas não é bom Glendale ele sentou ali por um momento e ele queria falar ao meu Deus e ele perguntou a Deus e ele disse Senhor o que que tu estás tentando me ensinar nisto? o que que tu estás tentando me ensinar através disto? não estou naquele caminho estreito? estou naquele caminho estreito? estou naquele caminho estreito? estou naquele caminho estreito? estou na direção correta? o que tu estás me mostrando aqui senhor? o que tu estás me mostrando? e Deus falou com ele e disse eu quero que você saiba que você pode perder tudo deste mundo mas tem uma coisa que você não pode perder e isso sou eu aleluia eu disse aleluia você já aprendeu isto? que você pode perder todas as coisas neste mundo você pode ser como Jó como Jó ele tinha todas as suas coisas na sua vida mas chegou um tempo em que ele perdeu tudo ele perdeu sua saúde ele perdeu seus filhos ele perdeu suas posses mas ele não perdeu seu racionamento ele não perdeu seu racionamento ainda que ele tinha perdido todo o racionamento e mesmo a sua esposa se levantou contra ele mas mas ele não perdeu seu primeiro amor ele disse a Deus vamos nos colocar em pés nesta noite vamos nos colocar em pés nesta noite Deus quer fazer algo na tua vida eu disse Deus quer fazer algo na tua vida não é por uma chance por uma coincidência que você está aqui nesta noite eu vi mãos que levantaram visitantes pela primeira vez e eu posso te dizer que há um aqui que está te dizendo para vir há um aqui nesta noite que está te dizendo eu quero tua vida eu quero que você se entregue a mim eu quero que você se entregue a mim eu quero que você se entregue naquilo que eu fiz por ti quando eu vim nesse mundo quando eu andei nesse mundo quando eu andei minha vida quando eu andei meu corpo derramei meu sangue na cruz chamada Calvário eu fiz por você eu fiz por você pelos meus pecados para que você tivesse um relacionamento comigo eu posso te dizer eu posso te dizer como para uma pessoa que vive nesse mundo é uma dança dramática um dia eu estava sentado neste lugar e eu pensava que estava bem eu pensava que tudo estava bem na minha vida até que um pregador pregou uma mensagem e ele jogou a rede ele jogou a rede era o evangelho e eu caí naquela rede eu caí naquele altar e foi naquele dia que eu dei meu coração para ele eu não entendo as coisas são diferentes elas mudaram imediatamente na minha vida eu já ouvi de jovens que passaram na igreja a vida inteira cresceram na igreja a sua vida inteira mas não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo passam apenas pelas emoções religiosas é apenas um costume que eles estão andando é tempo de ir à igreja é quinta noite vou seguir a minha mãe e meu pai é apenas algo que está acostumado a fazer como pescar você está acostumado com aquilo por tempo suficiente e se transformou apenas em uma rotina é isso que aconteceu com aqueles pescadores mas Jesus veio e disse a ele sou eu sou eu ele quer algo diferente da tua vida ele quer um compromisso da tua vida há alguém aqui nessa noite talvez haja muitos aqui nessa noite